O Joguinho Quem falou seu nome para mim? Que você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito Grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê Te vê E de filho vou te socorrer Do pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode Tudo ver Nesse momento Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia O sorriso que havia Em seu rosto Em seu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito Grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha E te vê E diz Filho vou te socorrer Do pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode Tudo ver Nesse momento Vou abençoar você Sou o teu Deus Sou o teu Deus Vou abençoar você Sou o teu Deus Vou abençoar você Vou abençoar você Sou o teu Deus Vou abençoar você Vou abençoar você Sou o teu Deus Vou abençoar você A CIDADE NO BRASIL